E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Bom pessoal, estava com saudade dos meus doguinhos, só tava tendo vídeo de parque, de praia, né? Olha só com quem que eu tô. Liliana, fala oi pro pessoal, Liliana. Nossa, o Demo. Fala oi, Demo. Gente, olha só o que que a marmota fez. Olha só, galera. Foi pintar meu cabelo hoje, pintou o dele. Marmota faz o quê? Marmotice. Marmotice é o marmotário. Fala aí, Dedê. E aí pessoal, tá ficando saudade de mim, né? Fala sério, gente, eu também tava com vocês. De vocês. Bom pessoal, o vídeo então de hoje é o quê? Se o nosso cachorro vai virar bebê. Bebê. Mas pra isso, pessoal, o que que a gente precisa? Maladeira, chupeta e a gente vai... Comprar as coisas. Nós vamos comprar as coisas, a gente vai. A inimiga do português. É isso então, pessoal. Então a gente vai sair agora pra comprar essas coisinhas pra eles e vamos... Vamos mimar esses bebês, né, amor? Olha só, que menino sique. A Helena também tem, mas quem disse que ela para? Mas no vídeo a gente vai colocar, né, Bebê? Uhum. Então vamos. Então que ela tem que usar frota? Marmota, que tamanho de frota tem que ser pra esses cachorros desse tamanho, gente? Não sei. Ó, gente. A Bebê queria mostrar a máscara. Olha só, galera, é da Hello Kids. Mamãe me deu de presente. É, eu trouxe lá do México pra ela. E ela tá querendo fazer o quê? Ver os cachorros. Ver os cachorros, vai lá. Toda vez que ela vem no shopping, ela vem nesse lugar, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu tô apaixonada. Ai, que linda. A orelhinha. Que lindo, gente. Ai, não quero levar. Ela sempre quer levar, gente. Ela vai ali e quer levar. Eu quero... Mãe, só que ele vem pra passear. Ele deixa? Deixa. Vou pegar pra passear. Não sei. Ai, gente. Ah, meu Deus, que coisa mais linda. Vou levar esse, mãe. Ô, Bi, olha lá ele brincando com o rabo dele do cachorro. Que coisa mais linda. Ai, gente do céu. Olha que a Bianca me arruma. Ela trouxe o cachorro pra passear. Ai, que gostoso. Gente do céu. Olha só o que a gente achou. Meinha. Será que eles param de meia? O que você acha, Mãe? Eu acho que para. Acho que eu vou levar rosinha assim pra Helena. Já vem quatro. Isso que é bom. Gente, será que eles pinçam nos cachorros? Será que a gente que fica? Que maior amor. E pro Damon? Cor do izinho. Izinho e Franzinha. Deixa eu ver se combina. Mãe, combina com o outro. Esse, né? Tô mostrando. Essa marmota. Parece que ela não alcança, não é mesmo? Só uma ajuda. Vai, Marcele. Você é maior. Aê. Podia ser azul, né, olha. Olha, tem essa aqui, ó. Que fofinha. Ah, Bi, isso que eu falo daí pra mamãe. E o de gatinho pra Helena, né? Ai, gente, olha que lindo. Vai sumir na boca deles. O Demi é acostumado a chupar chupeta, né? É, verdade. Bianca, para de graça. A hora da despedida. Ah, Bibi, não é assim a vida, não, amor. Tá chorando? Ah, Bianca. Ninguém tem paciência comigo. Nós tem um monte lá em casa, ó. E um, eles vão virar neném hoje. Você vai me ajudar a cuidar? Vai, né? Então é isso. Você viu, Damon? A Bibi pegou outro cachorro. Olha, tá cheio de pelo. Olha só. A Helena, não tô nem aí. Olha o que eu comprei pra vocês. Gente, não vai servir nesses pés, não, aquelas meias, Bibi. Meu Deus, da Helena serve. Não sei do Damon, galera. Kit da Helena. Kit do Damon. Mas eu sou muito sem noção. Sério. Ô, Bibi, você acha que isso aqui vai caber no pescoço da Helena? Ou do Damon? Vamos testar. Vamos testar. Testa lá. Olha lá, galera. Não fecha. Não fecha. Então, senhor. O Bibi mesmo. E o do Damon? Duvido com o do Damon só. Nem a metade, galera. Nem a metade. Ou seja, o do Damon deu errado. Aí, Helena, até que coube. A Bibi. Damon. Ó. Essa aqui. Senta. Não, tipo, que... Gente, a gente tá falando meio bastante porque o Izzy tá gravando ali. Senta, Damon. Senta. Não. Damon. Assim, não. Helena, vem cá. Helena, você não vai ganhar, então. Muito bem. Sentados? Um chupito, ó. Um chupito. Um chupito. Um chupito. Um chupito. Um chupito. Um chupito. Deimo. Cadê? Acho que a chupito foi muito grande. Pequena, a Bibi vai irá pra ela. Vamos tentar de mim, filho. Senta, Helena. Senta. Oh. É muito pequena. Não vai dar nada certo nesse vídeo mesmo. A Bianca tá chegando sarro de mim, gente, porque ela falou que é diferente os parques. Mas, gente, as duas da frente e as duas de trás tem que ser diferente. Acho que faz sentido. Sim. Entendeu? Será que vai dar certo no Denis? Acho que vai. Vai. Tenta lá pra mãe ver. Gente, como que é que eu te amo? Eu ia começar com a Helena, né? É, pera. Finalmente uma coisa que deu certo. Glória a Deus. Ai, gente, acabei de colocar, ela tirou. O que é mais, Bibi? Como é isso? Uau! Bibi, ele tá comendo a chupeta, gente, do céu. Olha lá. Já sei o que a gente faz. Bibi, aqui, ó. Pega esse brinquedinho. O que aconteceu? Gente, era uma vez a chupeta. Cadê o da Helena? A Helena só tá com uma meia, gente. Ô, Bibi. Nossa. A nossa brincadeira não tá dando não acerto. A gente vai tentar dar o da Helena. É, o da Helena. Ih, já tá arrangado o dela, Bibi. Não tira. Galera, a gente teve uma ideia excepcional. Já que não deu pra usar o babador, a gente tem esses lenços que eu comprei esses dias, que chegou agora, né, Bibi? Uhum. Olha que lindo, mostra o dela. Ai, gente. Ai, tem o lasca do lasca, Bibi. Mostra pra ele. Você consegue pôr? A B se dá melhor do que eu com essas coisas, gente. Não é só. Fica quietinha, Fia. Gente, não me importa, tá? Lógico que não, mas deixa bem soltinho. Ai, mãe. Que casalita. Já arrancou, Bibi? Eu não quero. Que menino. Ô, Bibi, só falta uma coisa que a gente já fez. Sim. A mamadeira. O que foi? Ah, a do... Excelente. Não, dá dor de barriga. É porque tem leite de cachorro. Mãe, não comprei. Ai, gente, eu tô lembrado antes. Só que é caro pra caramba. A Bibi tá colocando água pra mim, pessoal. Lá na mamadeira. Agora é só pra dar aqui pra chave. De mãe? Primeiro você dá pro dele. Quem quer aguinho? Toma. Deixa eu tentar dar pra Helena. Mãe. Ó, mamãe. Ó, mamãe. Ó, mamãe. Você não quis? Foi tudo? Ó, mamãe. Ó, mamãecinha. Ó, mamãe. Deita isso. Gente. Gente. Nós é as pessoas mais loucas que existem no mundo. Ela gostou, mãe. Gostou, Bibi. Vamos ver. Deixa eu ensinar ela a chupar. Chupar ela na mãe, mãe. Ela não sabe. É o nenenzinho da mãe? É o nenenzinho da mãe. Ai, gente. Eu quero que eu dê uma mamãe também. Vai, vai tentar. Ó, ó. Será que tem que ter uma ponte de água? Eu não gostei. Dei uma ponte de água. Tá bom? Gente, eu não dê uma ponte de água não. Tô muito triste. Ai, galera. Sério. A maioria das coisas não deu certo, mas faz parte, né? Na verdade, só mamãe deu certo só pra lenda. Só pra lenda. O resto deu tudo ruim. Lembrando. Chacoalho também deu ruim. Ah, é. Chacoalhinho, brinquedo, né? Olha lá. O cara dele, ó. Lindão. Então, o vídeo foi esse. Vocês gostaram? Você gostou, Bibi? Eu amei, gente. Eu amo fazer... Coisa com os cachorros, né? Eu amo mimar meus cachorros. É verdade, gente. Nunca vi. Nunca vi igual. Pena que não deu certo mimar isso. Só eu. Mas então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Porque, olha, gente. Sério. O YouTube não tá mandando os vídeos, né, Bianca? É verdade. Aí, pra eles mandarem os vídeos, tem que se inscrever pra saber que vocês estão gostando dos vídeos. Tem que deixar like e ativar o sininho, tá bom? E outra coisa também, pessoal. Vai lá no canal da Bianquinha, a Bianca. Que ela faz vlog também, tá? E ela faz com o Damon. Ou o último foi com o Damon? O último foi com o Damon e a Bonnie. Eu assisti, tá muito legal. Então, segue ela lá também. Segue não, se inscreve lá, tá bom? Um super beijo da Franzinha. Um super beijo da Bianquinha. Um beijo da Lelena. E o Damon tá comendo o outro icinho. E olha aqui. Um super beijo. Ele já rasgou aqui. Tá comendo essa parte aqui, ó. Gente, ela gostou muito. Dá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.